Música Esse ritmo foi o que embalou os quatro dias dos participantes do primeiro encontro nacional dos bambas de capoeira na floresta. Representantes de sete estados participaram do evento, onde houve várias rodas de capoeira e também um curso de aperfeiçoamento para mestres, contramestres, professores e alunos graduados. Para este aluno da APAI, instituição parceira da Federação de Capoeira, as limitações não existiam. E o objetivo do encontro foi fazer um encontro de capacitação, onde a gente pudesse trazer de todo o Brasil, mestres de fora, para estar trocando experiências, para estar passando a vivência deles para nós, os mestres aqui da cidade e também para os nossos alunos. Foi o objetivo. Este evento marcou os trabalhos da Federação. De acordo com o presidente, mestre Falcão, a capoeira é um exercício de integração que busca formar valores humanos. Ele comemora que o esporte está ganhando mais espaço. Hoje a capoeira é o segundo esporte mais praticado no mundo, só perde mesmo para o futebol. E a cada dia mais a capoeira ganha mais adepto na sua prática. O mestre Tinta Forte veio de São Paulo e ministrou oficinas sobre a evolução da prática, que ele considera não ser poucos. A criatividade, o desenvolvimento, a situação, a construção de vida muito boa dos atletas de capoeira agora. Antes, antigamente, não tinha muito adepto na capoeira. Agora, tem muito. Fiquei surpreso com as crianças da APAI, muito desenvolvidas na capoeira. Isso aí foi um estímulo muito grande para mim. Fiquei surpreso com as crianças da APAI. 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 Obrigado.